O que você tá fazendo? Foi a dona Raquel que jogou. Faz pouco tempo que ela veio pra cá e já tô falando um monte de coisa. Até já fizeram a pilha nela de víbora. É que eu nunca botei o pé num lugar desses. A minha religião não permite. Eu sou muito católico, Dora Germana. Lá num lugar de perdição. Eu quero ver você calma. A hora que desmascararem tudo e souberem que você sumiu com o dinheiro do aluguel na casa de caridade. Escuta aqui, ó, tampinho. Que história é essa de ir ao banheiro e me deixar feito tonto te esperando no bar, hein? Brenda, se eu tivesse uma voltinha na praça amanhã, eu te lembro pra tomar um sorvete. Não me ofende. Alô, dona Raquel? É, seu José, o porteiro. O seu dona... Sim, senhora. Eu digo. Eu não sei se a menina já me viu, mas eu já vi a menina, sim. Lá na casa da dona Melânia, quando foi brigar lá, é. Eu vim falar com a senhorita mesmo. Já entendi. Ela é toda sua. Qualquer coisa me grita que eu chamo a polícia. Pode sentar aqui, seu delegado. Senta bem, seu polícia. Senta. Essas pontas não são de lascada, de tão confortável. É bom pra acomodar o traseiro. Eu vou te explicar. Quem você acha que ficou fazendo a cabeça do loirão pra beijar a loirinha? Olha, gordinho. Fica esperto. Daí eu respondi pra mim. Esperto como? Daí eu falei de novo pra mim mesmo. Fica esperto com a Brenda. Depois eu respondi pra mim. Ah, agora eu entendi. Você entendeu? Obrigado pelas respostas. Foi cruel, mas foi resposta. Incessa. Bom, o senhor vai embora se o senhor colocar um vigia na porta. O que garanta que eles não vão fugir sem me pagar o aluguel que deve? Não é tão rápido assim, meu anjo. Nem tem pra matar a vontade de te ver. Ah, aposto que você veio me pedir desculpas. Tudo aqui, cara. Aquilo não é seu irmão, não. Aquilo é o diretor da empresa. Irmão? Pode ser na sua casa. Espera aí. Eu não pensei nisso antes. Se eu não conheço o cara, vai como avisar que ele vai chegar. Serafina? Serafina? Ou Serafina? Serafina, você não viu como essas crianças comem? Comem muito mais que a suleira, sabe? Nossa, haja doação pra sustentar essa gente toda. Bem, eu... Não me chama de tonto. E quer saber da verdade? É melhor se se interessava por mim do que ficar atrás do patrãozinho. Pelo menos eu sou de respeito. Nada disso. Não posso lhe dar mais tempo, senhorita. Se não recebo esses aluguéis, fico eu com as dívidas. Não tenho pai, nem mãe, nem um cachorro pra puxar pro rabo. O que a senhora vai fazer hoje à noite? Ah, tá bom. Já vamos dar o fora. Não, agradecidos, hein? Claro, quer ajudar, né? Ô, anjinha. O que você vai fazer hoje à noite, hein? Eu? Hã? Eu vou fazer uma faxina na minha nuvem. E você? É... Eu ainda não tenho nuvem. Pra falar nisso, Que tal a gente dividir as despesas, hein? Que tal? Nuvem, comida, ar da lavada. Vai, tem jeito?